Eu sou o meu pai, a minha cooperativa, como ele. Eu não sou o senhor, não sou o senhor, porque eu não sei se não. Eu não sei se eu não sei se eu, não sei se eu. Começo lá em casa, não é de tanto jeito. Eu não sei se 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 eu não estou. Ela foi levadada. Quando ela pudessem ficar, ela se torna a casa, ela estava levadada, ela estava levadada. Ela se torna o leito para heartar. Ela foi levadada, e que a gente ad이머리. Euens esteja no meu avô, mas eu não conheço em casa. Eu faço pra muita gente palestra, porque isso a gente fala. Eu sempre falo, porque eu não sei, não sei o meu avô. Então, isso era uma informação que eu tive que fazer. Ela já virou uma vaga, esotiva, grandeza. Ela é uma vaga, é uma vaga... ...ela Vizela. Ela é um lugar quente mais a vida. E a vida também fazemos uma vaga. Essa é a ver, a vida é uma vaga. e que o povo não conseguiu. E o povo não conseguiu. Eu não consegui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso?